No último dia 14, a ponte da rodovia 3 Miguel, que fica entre os municípios de Morro da Fumaça e Isara, cedeu. Bem nesse ponto aqui onde a gente está agora, a gente vê que o pessoal está trabalhando ali. É uma ponte de madeira, mas que serve de travessia para o pessoal dessa comunidade. Nos últimos dias, depois de ceder a estrutura, que parte da estrutura, o pessoal tem que fazer uma volta muito grande e acaba gerando transtornos. Vou conversar aqui com o Natan, ele que é o secretário de infraestrutura de Morro da Fumaça e também coordenador da Defesa Civil, para falar para a gente sobre as obras que começaram hoje, que na verdade, Natan, são as obras da ponte provisória. Mas vai levar quanto tempo, mais ou menos, e a definitiva, já que aqui o pessoal transita bastante, é importante aqui para a comunidade. Então, estamos providenciando, em conjunto com o município de Isara, uma travessia provisória. Desde o dia 14, a cabeceira do nosso lado de Molda Fumaça acabou cedendo, danificando a estrutura da ponte e colocando toda a estrutura em risco. Então, em conjunto com o município de Isara, resolvemos interditar a ponte e providenciar, agora sim, nesse momento, uma travessia provisória, até nós viabilizarmos a construção de cabeceiras para receber o kit transposição que será fornecido via Defesa Civil pelo governo do Estado. Estamos iniciando as obras agora, então, esperamos finalizá-las até sexta-feira, para poder liberar o trânsito novamente aqui na localidade. E a construção da ponte definitiva de concreto, esperamos finalizar até em três meses. Até lá, veículos pesados, enfim, que evitem transitar até o local, mas, havendo necessidade, que utilizem sim ainda a rodovia, que esperamos viabilizar repetindo até sexta-feira. Certo, só para o pessoal poder entender, aqui nessa parte onde nós estamos agora é Morro da Fumaça, da ponte para lá é Isara. Então, como ele falou, veículos maiores, mais pesados, evitar passar por aqui, nos próximos dias vai, já estar liberado, né? Isso, claro que vai depender do tempo, se não chover, para não ter atraso aqui nas obras. Exatamente. Então, a travessia provisória está sendo feita com tubos, para garantir o escoamento aqui, principalmente do trânsito local. Pedimos para que caminhões carregados, com materiais pesados, evitem, repetindo, transitar por aqui, utilizarem ainda a SC443 ou a estrada geral da localidade do Ronco d'Água. E, até sexta-feira, se o tempo colaborar, sim, estaremos liberando aqui para trânsito local. Então, está certo. Muito obrigada, Natan, que é o coordenador da Defesa Civil de Morro da Fumaça e também secretário de Infraestrutura, falando sobre as obras aqui na ponte, que acabou cedendo no dia 14, começou nessa quarta-feira, vai ao longo dos dias essa ponte aqui na Rodovia 3 Miguel, que fica entre os municípios de Isara e Morro da Fumaça.